Fala galera, professor Romulo Barral, tô aqui mais uma vez aqui com meu aluno João. Nossa terceira aula de como matar ali o escudo do joelho, o knee shield, né? Uma posiçãozinha chata que quando você chega ali na passagem de guarda cruzando o joelho, a galera coloca o knee shield, empurra, entra embaixo, dela rir, dela rir me vestida. Então, vamos lá aprender aí os detalhes aí dessa situação. Essa aqui é provavelmente a que eu faço mais nos dias de hoje, que eu fiz muito aí nas minhas últimas competições. Quem quiser assistir aí, vocês vão ver várias vezes eu fazendo essa situação aqui. E, né, pra quem assistiu a primeira aula, não vou voltar nos detalhes, volta lá na primeira aula pra vocês entenderem ali o detalhe ali, o que é que é importante nessa situação. Mas vou deixar aqui mais uma vez aqui. Então, a situação que é importante aqui, a gente vai fazer a primeira quando o cara de baixo, às vezes ele nem cruzou, ele tá só cruzado aqui a meia aqui, ele não tá com aquele ganchinho da dela rir me vestida, ele colocou aqui o joelho, certo? Então, o que eu vou fazer nessa situação? Muitas vezes, né, quando eu comecei, eu gostava de fazer muito aqui, rodo desse lado, e a galera começou a não me deixar segurar essa manga. Então, eu comecei a trocar, eu comecei a pegar aqui, achei bem mais fácil. A mão, polegar pra dentro, atrás do pescoço dele na gola, e eu trago o cara pra perto de mim. Nessa situação, porque que o cara aqui tá com, o meu oponente aqui, o João tá com o braço livre, eu não posso avançar muito essa perna, senão ele entra embaixo, de X, então essa perna tem que ficar um pouquinho pra trás. Sentando o meu calcanhar, a mão entra na gola, certo? E eu vou trazer o João pra perto de mim aqui. Nessa situação, a minha outra pegada, ela vai vir aqui, ó, na boca da calça dele aqui, e eu vou mantendo a pressão no João aqui, certo? Eu sei que essa posição é muito desconfortável, eu sei que muitas vezes o cara vai querer me empurrar, pra tentar tirar a perna de baixo, né? A gente falou isso na outra aula, se eu deixo o João me empurrar aqui, ele sai a cabeça, a perna sai muito fácil. Então eu tenho que manter a pressão, então isso aqui me ajuda muito a manter a pressão. Então eu vou virar aqui, ó, um pouquinho, pra vocês verem como é que eu tô fazendo a pegada, essa pegada aqui, certo? Na boca da calça, e eu trago aqui o joelho dele pra dentro aqui, deixando bem justo aqui. Eu quero muito que o João me empurre nessa situação. Essa é o momento que a gente vai usar pra gente sair do joelho. Então eu tô aqui na pressão, trago o João aqui, eu sei que pro João sair a perna de baixo, ele tem que me empurrar. Quando o João começou a me empurrar, eu vou esperar ele botar a pressão na perna aqui, ó. Quando eu sentir que o João botou a pressão na perna, eu não solto essa pegada aqui, mantém firme, eu vou sair com o meu corpo de lado, ó. Vou me empurrar, João. Quando eu saio com o meu corpo de lado, ó, isso aqui, ó, pum, sai facinho. Então, não é tentar fazer tríceps contra leg press, entendeu? Isso aqui não vai adiantar. Se eu chegar aqui e quiser tirar a perna do João pra trás, não vai funcionar. Eu tenho que esperar o João usar a canela pra tentar me empurrar. Como é que eu vou criar isso? Com essa pegada aqui firme. Então por isso que eu tenho que segurar o polegar pra dentro, atrás do pescoço dele e trazer o João pra perto de mim. Aqui ele tá bem confortável. Quando o João começar a me empurrar aqui, ó, o joelho tá pesado na perna dele de baixo, eu vou sair, ó. Essa perna aqui, ela sai praticamente sozinha. Eu vou dizer aqui o seguinte, ó, essa pegada aqui, eu uso ela talvez 15 a 20%. Então eu quase não faço força com essa mão. A partir do momento que tirou, eu não posso ficar aqui, senão o João volta, né? Pum, o João volta pra cá. Então quando eu tirei, pum, pra cá, a minha mão, eu transfiro ela pra cá, ó. A mão vem no quadril dele e eu fecho meu cotovelo. Se o João tentar abrir pra repor a guarda, ó, pum, eu só tiro ele e passo a guarda. Então, mais uma vez, eu forço o João a me colocar na meia guarda. E aí eu tô ali perto de fazer a passagem cruzando o joelho, a meia guarda. Então essa aí, provavelmente, é a posição que eu uso mais hoje em dia, que eu usei bastante aí nas minhas últimas competições, quando eu tava competindo ainda. E é uma posição que funcionou bastante com todo mundo. Então, assim, né, obviamente a gente tem que colocar o cara pra fazer o nosso jogo, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. O cara faz Della Riva, o cara faz Aranha, o cara faz Lapela. Eu vou forçando o cara, lidando ali com as primeiras situações, né? Ganhando ali pequenas batalhas pra me chegar na posição que é a minha posição favorável, certo? Sou bem metódico aí dessa forma. Então essa é uma posição que eu gosto muito de fazer. Os detalhes é, todo mundo aí tá assistindo às aulas, né? Tem que pegar certinho de uma aula pra outra pra entender tudo certo. Não vou dar todos os detalhes em uma aula só. Aí, galera, só assiste essa, né? Tem que assistir todas pra aprender certinho aí. Então é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário aí, que depois eu faço outro vídeo pra responder. A gente interagindo aqui vai só gerar mais oportunidade pra me colocar mais conteúdo pra vocês aí. Beleza? Então espero que vocês gostem. Essa aí eu acho que é a minha favorita, a minha número 1, beleza? E na última aula, não é minha favorita, mas é uma que eu uso bastante quando o cara de baixo não empurra, né? Quando o cara fica ali na defensiva mesmo ali, com aquela meia dela riva investida ali, que é bem perigosa, você tem que tomar cuidado pra não ser raspado, ou o cara entrar embaixo e pegar minhas costas. Então é isso aí, galera, nossa terceira aula. Na próxima terça-feira ao meio-dia, nós teremos aí a nossa quarta aula, a última aula de como matar o escudo-joelho, beleza? E tá bem legal aí. Obrigado a todo mundo aí que tá seguindo o canal. Continue dando aquela moral. Valeu, galera! Vamos com tudo, é a vida empurrada!